E aí, futuro servidor, estamos aqui para falar sobre revisão, formas, ferramentas de revisão e uns detalhes sobre elas. Coisa curta, coisa rápida, a revisão vai fazer parte do controle, tá? Logicamente, durante a execução você também vai revisar, só que o forte da revisão é você fazer a manutenção do conteúdo aprendido. E tudo isso faz parte de um controle. Durante a revisão você vai saber aquilo que você tem que apertar um pouquinho mais, aquilo que você tem um pouco mais de dificuldade para lembrar. E uma das coisas mais interessantes do aprendizado é você aprende mais quando você está quase esquecendo aquele conteúdo. Como assim? Quando o seu cérebro está quase esquecendo aquele conteúdo e você faz mais força para lembrar, você percorre mais caminhos nas redes neurais e faz com que, de fato, o aprendizado se consolide no seu cérebro. Olha só que coisa louca. Pois é. Então, a revisão é insumo importante. E o que é a revisão? A revisão é uma nova leitura. Acaba sendo mais minuciosa de um novo texto, um novo exame. Uma nova leitura não significa reler todo o texto, gatilhos, coisas curtas, um exame minucioso de algum projeto, de alguma coisa para corrigir possíveis erros. A revisão também serve para isso. Tá bom? O material de revisão. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre aqueles possíveis materiais de revisão. Aqui estão numa ordem de eficiência, tá? Não é científica essa ordem, mas muitos artigos científicos tratam a respeito de alguns deles, mostrando que uns são mais eficientes do que outros, mais efetivos, têm mais impacto do que outros. Esse daqui, os grifos, são com menos impacto, mas não significa que não tenham algum impacto no seu aprendizado. Outras ferramentas acabam sendo melhores, tá? Justamente por conta dessa história dos circuitos neurais e tal, que são preenchidos ali no momento da lembrança. O grifo, no fim das contas, é uma releitura de alguma coisa. Pode ser que você tenha códigos de cores, isso facilite a releitura, mas quando você usa o marca-texto em si, você tende a marcar quase tudo, porque você acha que quase tudo é importante. E, às vezes, quando você constrói ali um material com menos palavras, com gatilhos mais diretos, isso seja melhor para o seu aprendizado. Por quê? Porque você não vai reler aquilo. Reler é um meio pouco eficiente de lembrar as coisas. O jeito mais eficiente é você ativamente tentar lembrar do assunto. E quando você tem gatilhos, você ativamente tenta lembrar das lacunas que foram deixadas a partir daqueles gatilhos. Por quê? O gatilho tem uma palavra só, tem duas palavras, são poucas coisas para você lembrar de um conteúdo que é grande. E isso faz você, de fato, aprender. Tá bom? Então, os grifos são uma forma de você produzir aí o seu material de revisão. A segunda forma, outra forma que você sempre aprendeu a fazer, a tia Fátima te ensinou isso na terceira série, é fazer resumo. Faça um resumo, parágrafo tal, aí você vai lá e resume. Só que você acha que tudo do parágrafo é importante. O parágrafo tem 15 linhas, o seu resumo tem 13. Olha só que coisa maluca. A gente acha que quase tudo é importante, ou se não tudo é importante, só escreve com outras palavras. Significa dizer que resumo também é pouco eficiente. Demora mais tempo para você fazer, e no momento que você estiver lendo de novo, é quase uma releitura daquilo que você acabou de aprender. Então, pouco eficiente. Tá bom? Você tem os post-its, tem gente que utiliza os post-its. Sim, isso é uma foto real, tá? É de um Instagram específico e tal, mas tem pessoas que deixam seus quartos, assim, super poluídos com o post-it. Por que o post-it tende a ser mais eficiente? Que grifos e que o resumo? O post-it são poucas palavras. Você tem gatilhos ali, você tem um esqueminha ali, você tem poucas palavras para falar sobre um assunto que é grande. E aí você acaba colocando. As cores aqui, o esquema de cores utilizado, normalmente pode ser para assuntos diferentes, né? Então, cada um dos assuntos tem uma cor diferente de post-it. Mas se você só tiver o amarelão, irmão, vai no amarelão e está tudo certo, tá? Depois, quando você for revisar o seu material, pode ser que esteja lá dentro do seu próprio PDF, um post-it. Você só vai ler o post-it, você não vai ler o que está dentro daquela página. Isso já te deixa mais eficiente. Você revisa em menos tempo, mais conteúdo, tá? E os gatilhos são bons para você conseguir lembrar. Pode utilizar. Estou falando de várias formas diferentes. Pode ser que você só dê certo com o resumo. Vai fundo, irmão. Pode ser que você só dê certo com o grifo lá. Vai fundo, irmã. Está tudo bem. O importante é que você tenha isso para depois consultar e fazer, de fato, a revisão. O difícil é você não utilizar nada disso aqui, não produzir o material de revisão e querer revisar relendo tudo. Não vai funcionar. É a mesma coisa se você estivesse lendo pela primeira vez tudo de novo. Você vai perder tempo. E, na boa, ninguém quer passar quatro anos estudando para concurso. Você quer tentar reduzir o tempo. Isso aqui é aprendizagem acelerada, tá bom? Flashcards também são ótimos. Se você nunca utilizou flashcards, teste. É muito bacana. Eu nunca utilizei para o estudo para concurso, mas eu utilizei para outras coisas na faculdade em especial também. Fazia pergunta de um lado e colocava a resposta do outro. Então, pergunta curtinha de um lado, resposta do outro lado. Pode ser que o teu flashcard tenha mais coisas dentro da parte da resposta. É como se alguém estivesse te perguntando alguma coisa. Flashcard você deixa sempre virado para o lado da pergunta. E, se você souber responder aquela pergunta, você responde. Depois você confere se estava tudo na sua resposta. Então, essa é a ideia do flashcard, de você conseguir rapidamente revisar conceitos, conteúdos, tá? Em especial para conceitos e decorebas, eu deixaria o flashcard como boa opção de material de revisão. Importante lembrar uma coisa para você. Não é exclusivo. Eu posso usar flashcards e post-its e grifos e resumos e mapas mentais e resumos gráficos. E qualquer outra forma de revisão, de material de revisão que você venha a encontrar por aí. Você pode usar várias combinadas. Não tem problema nenhum. Para uma disciplina você usa um, para outra disciplina você usa outro. Eu, por exemplo, gosto muito de mapas mentais. Mas eu não faço mapas mentais para língua portuguesa. Língua portuguesa eu reviso fazendo questões e relendo anotações de caderno. Assim. Administração. Adoro mapas mentais, mas faço poucos mapas mentais de administração. Eu reviso a administração por meio das questões que eu tenho. Direito administrativo eu faço por mapas mentais. Direito constitucional, que eu acabei entrando em contato muito recentemente e tem um prazo apertado até realizar um concurso, vai ser por grifo. Ou por sublinhar, eu sublinho no livro, no grifo. Mas no fim, uma forma também. Você pode misturar. Não é crime nenhum você misturar esses tipos de material de revisão. Resumos gráficos, diferentemente do que as pessoas acham que isso aqui é um mapa mental, não. Isso é um resumo gráfico. Mapas mentais são muito mais curtos. Mapas mentais são esses aí. Inclusive, esse daí foi elaborado por mim. Mas o resumo gráfico é aquele resumo. Então, você vai colocar um conceito, uma coisa mais completa, numa ideia. E a partir dessa ideia, você vai começar a fazer ligações. Então, isso daqui que está apresentado para vocês é um resumo gráfico da lei de improbidade administrativa, inclusive. E mapas mentais. Mapas mentais são gatilhos muito mais curtos ao redor de uma ideia central. E essa ideia central pode envolver um assunto só, um conceito só, ou como pode envolver mais de um conceito. Você coloca vários conceitos em volta de um termo central, sem problema nenhum. E essas são as formas mais populares, talvez, eu diria, de você conseguir produzir um material de revisão. Tá legal? A gente se encontra na próxima para falar sobre resolução de questões. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho